Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. E aí pessoal, meu nome é Marcelo e hoje estamos aqui para ensinar uma coisa que todos têm que fazer aqui nos Estados Unidos e que é bem diferente do Brasil, que é abastecer o carro. É uma prática dos americanos aqui, que tem os postos que não são full service, que quem abastece não é a gente, mas a maioria deles somos nós que abastecemos. Então a gente precisa aprender e hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz isso. Pelo menos onde a gente anda aqui é raro ter um posto que tenha um funcionário que abastece para você. Então você tem que aprender e se virar, ainda mais que hoje está um dia lindo, mas amanheceu menos quanto? Estava menos 11, sensação de menos 18. Isso, imagina um funcionário ficar ao ar livre esperando que chegue e não tem. Mesmo no verão não é comum, é muito raro, só achar aqueles postos menores. As redes, as grandes redes, todas são feitas, fala aí, self service. Você chega e você abastece, como você vê nos filmes, né? O pessoal chega e abastece. E quando a pessoa chega do Brasil aqui, mesmo para passear, vai ter que fazer. E tem que aprender, porque se a pessoa não tiver... Nunca viu a máquina, vai ficar um pouco inseguro de fazer, de colocar seu cartão, de mexer, né? Tem que ter paciência, ter calma e lembra que eles vão dando as instruções na tela. E a gente vai mostrar aqui na prática que estou precisando realmente abastecer o carro. E também tem outra coisa. Eu vou inverter a câmera aqui e dar uma dicasinha de como é que você vai saber de que lado é o buraco do carro. Para quando você chegar, você já parar do lado certo. Utilidade pública, gente. Utilidade pública, porque senão você vai chegar e as mangueiras aqui são um pouco curtas. É meio dificultoso para dar a volta por cima do carro e conseguir abastecer do outro lado. Então, uma dica básica aqui para você saber de que lado é que fica o seu buraco do tanque do carro que você está dirigindo. É isso? Então, pessoal. Como eu falei, a gente precisa ver aqui. Aqui é o combustível. A letra E, que é o empty, que é o vazio, está coberta porque o ponteiro está na reserva já. Aqui o F é o full, que é o completo. E aqui no meio, em todos os carros, tem essa bombinha aqui. E essa bombinha, ela tem uma setinha. No caso do meu carro, ela tem uma setinha aqui, para o lado direito. Eu vou até marcar, é melhor do que com o meu dedo. Essa setinha para o lado direito indica que o buraco do tanque é do lado direito. Alguns carros tem do lado esquerdo. Então, você já fica com essa dica aí, para saber e parar já do lado certo para facilitar a sua vida. Tá bem? Então, agora vamos fazer o abastecimento e mostrar como colocar o cartão, o que fazer e tudo o que você precisa saber para você chegar aqui e abastecer o seu carro tranquilamente. Então, gente, a gente vai abastecer com o cartão. Caso você não tem cartão e seja no dinheiro, tem que ir lá na loja de conveniência. Tem que informar o número da bomba, que no caso esse é o número 10. Aí você fala o tanto que você quer colocar e o número da bomba. Lá dentro, eles vão computar. Você vem aqui, aí você faz exatamente o que eu vou fazer, só que sem colocar o cartão. Está processando o cartão, aí tem que... Agora está pedindo para remover, né? Então, a gente remove. Aí agora ele vai pedir para a gente escolher qual que é o... Tirar. Sim. Agora ele está pedindo para a gente tirar, mas antes disso a gente tem que escolher qual que é. Nessa bomba aqui. Por quê? Nessa bomba aqui, você tem que puxar o negócio aqui. Mostra aqui. Então, eu tenho que escolher. Por quê? Aqui é regular, aqui é plus e aqui é premium. Então, nessa bomba aí em específico, eu tenho que primeiro escolher qual que eu vou colocar. Eu vou colocar o regular. Nas outras bombas, nas outras bombas funciona diferente. Tem algumas que só tem um desse daqui. E primeiro você tem que escolher qual tipo de gasolina que você quer apertar. Esse daqui a gente puxa. Vou mostrar. Aperta e depois tira o trequinho. Como chama isso? É bom. Aí, nessa daqui a gente tem que puxar. Ó, puxei. Então, é esse daqui que eu vou pôr. Alguns carros tem, igual aí no Brasil, igual no Brasil tem os negocinhos de puxar que fica pendurado. Tem outros que tira. O do Marcelo a gente só enfia aqui. Enfia e coisa o negocinho aqui. Isso daqui pra um dia de hoje como frio, quando não tem isso daqui é uma tortura. Porque a gente tem que ficar fora. Quando esse negocinho aqui tá quebrado. Tem alguns deles que esse negocinho aqui, ele não engata aqui. Então, a gente tem que ficar aqui fora. Então, aí chegou na quantidade que você quer. Você tira. Fecha. Não esquece de fechar. Não esquece de fechar. E engata aqui. Gente, uma dica, tá? De... Aí, aqui você pode pedir o recibo. Sim. Aqui, o recibo, a gente teria que ir lá dentro pra pedir o recibo. Porque ela não tá dando opção aqui. Mas, tem algumas bombas que dá a opção aqui de você pedir o recibo. Então, às vezes é porque acabou o papel, o recibo sai aqui. Tipo, falhou a imprimir. Então, tem que ir lá dentro e pedir o recibo. Então, gente. Como eu tava falando, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu já tive problema aqui com a bomba do meu carro. O port vehicle, que chama. E um mecânico aqui falou pra eu... Quando for abastecer, não dá aquelas bombadas. Colocar mais gasolina do que o suficiente. Do que o tanque de gasolina suporta. É uma dica. Ele disse que isso pode causar problema. E é uma prática de nós, brasileiros. Inclusive, causou no outro carro dela e causou no meu. Toda vez que abastece, ele fica demorando a funcionar. Fica como se estivesse sem gasolina. Aí, até reconhecer. Dá um problema no meu carro. Dá partida e ele não liga. Então, assim, é uma dica. Então, só corrigindo a dica. Quando chegar no limite que a bomba disparar, parou, não ficar insistindo pra arredondar o valor. Que é uma prática comum no Brasil. Que os bombeiros chamam de frantista, né? Eles não tem troco de centavo, de moeda. Aí, arredonda o valor pra ficar fácil pra dar o troco. Isso, com o tempo, danifica o carro. E a gente passou, sentiu na pele aqui. O nosso costume do Brasil de ver eles fazendo isso. A gente começou a fazer aqui. E deu problema no carro. Então, disparou a bomba, acabou. Aqui não tem problema de troco de centavo. Porque você vai... Mesmo que você comprar lá dentro, por exemplo, 30 dólares de combustível. E quando chegar aqui e disparar no 28, ou seja, os 2 dólares, você não perdeu. Você só volta lá. Quando você chegar lá, ele já vai saber o que foi. Quem já acusou na tela dele. Que, tipo, deu menos combustível do que o valor pago. Ele já vai lhe dar o troco e tá tudo certo. Aqui é muito prático. Então, gente, e só... Eu acho que eu falei alguma coisa de errado. Só retificando. Na outra bomba, você primeiro tira o negócio... Desengata aqui o negócio e depois você seleciona. Tá? Porque eu me confundi. Essa daqui, em especial, você tira primeiro e puxa. Na outra, não. Na outra, você tira e aperta. É, com o que você tá falando? Essa bomba aqui tem 3... Tem 3 bicos. Tem uns que só são 1 pra todos os que chegar do vídeo. Mas você seleciona mesmo. É isso. Tá frio, hein, irmão? Tchau, gente. Tá muito frio. Tá claro. Aqui esse vídeo, né? Espero que vocês gostem, tenham entendido. E mais uma vez, vamos frisar as duas dicas que a gente deu, né? A parte de abastecimento. Ficou bem fácil, bem nítido. Mas como tava ali fora no barulho, no vento, pode ser que ficou meio incompreensível. Vamos recapitular as duas dicas que vai ser muito importante pra o bom funcionamento do seu carro. Teve uma coisa que eu não falei, que eu me esqueci. Quando você for pagar o... For abastecer em dinheiro lá na conveniência, você precisa saber qual é o tipo de combustível que você vai colocar. Então, você vai ter que falar... Verdade. Regular, Plus ou Premium, tá? Isso você vai precisar aprender porque a maioria das conveniências não entende em português. Mas a maioria... Então, você vai precisar aprender pelo menos essas três palavrinhas. Falar o valor também em inglês. É. Quando a gente chega e entrega só o dinheiro, geralmente eles pegam até regular. Aí, tipo, você escutar regular, é a regular. Já vão treinando o ouvido. É que geralmente é mais barato, né? A gente coloca... Feito isso, né? Dito isso, que você vai lá e compra. E a gente falou aí no áudio também. Se, quando você, por exemplo, comprar 30 dólares e não couber os 30 dólares de combustível, não se preocupe. Você para, não fica forçando, né? Que é uma dessas... É uma das dicas foi essa. Você ficar forçando mais a capacidade para arredondar o valor, isso danifica aquela peça que deu no seu carro, como é o... O port veivo. É uma pecinha que, quando você abastece, ele fecha, né? Então, se você fica bombando, bombando, essa pecinha, com o tempo, ela vai sendo danificada até que dá um problema e é muito caro. Isso. É um problema que gera outro, que demora o reconhecimento. Ela fica como se estivesse aberta, aí demora o reconhecimento do carro no combustível novo. Aí fica... Isso. E fica forçando, como se estivesse sem combustível. E fora que, às vezes, já aconteceu com ele também comigo, o carro liga, você anda 100, 200 metros, o carro apaga. É, se desliga. Então, se você está numa highway, numa estrada, por exemplo, isso é muito perigoso. Verdade. Você sair do posto, daqueles postos perto da rodovia, anda menos de um quilômetro e o carro se desligar. E os carros são todos automáticos, né? Porque aqui, aí você tem que ser rápido, colocar no neutro e encostar, parar e tentar ligar de novo. Então, não fica forçando. A dica foi essa primeira. Aliás, essa foi uma das dicas, né? E a outra dica... E a outra dica, que ela não está lembrada, é a dica da posição da bombinha com a setinha da direita, para saber o lado da entrada de combustível, né? Do tanque. Do buraco do tanque de combustível, tá? Então, aí duas dicas legais. Essa dica é bem legal, porque foi ele que me disse e eu vim saber depois de quase 40 anos. É, de fazer um vídeo legal com as coisas que você descobriu para que serve depois de mil anos, né? Essa entra aqui também, eu demorei a saber, eu vim saber. Então, obrigado por assistir e... Curte, compartilha, se inscreve, não esqueçam de se inscrever. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas e executem as dicas, porque vai ser bom para vocês. E até o próximo. Um beijo. Um beijo.